Uma das coisas que acontecia comigo, né, antes de eu usar meu cabelo natural, era que eu tinha todo esse esforço de sempre escovar meu próprio cabelo e qualquer suadinha, qualquer coisa que acontecia, já vi o frizz e eu ficava nervosa com aquilo e... Então, a partir do momento que eu comecei a usar meu cabelo natural, foi também uma questão de falar assim Não, eu aceito que vai ter os fios que eles não vão ficar perfeitos, que eles vão ficar todos os fios organizados no mesmo lugar E é isso que eu queria trazer também pra vocês Essa crença de que o frizz é algo que é zerado, essa crença, ela torna as pessoas escravas do cabelo, tá? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro pra vocês Isso, torna o trabalho muito mais pesado, né? É lógico que existem situações, né, por exemplo, você tem uma situação de produção Você precisa aumentar a duração do seu trabalho, lógico Lógico que sim Só que o que eu quero explicar pra vocês é que existe meio que uma ditadura aí com relação a querer controlar o movimento de cada fiozinho da cabeça Gente, isso aqui são mais de 100 mil fios, né? Como é que a gente vai controlar o movimento de cada, né? Se vai expandir, se vai ficar um pouquinho pra fora Esse negócio de querer controlar 100% o frizz, dominar, eliminar o frizz Eu acho que é a primeira grande cilada disso tudo Porque eu vou mostrar pra vocês as possibilidades com relação ao frizz E vocês vão perceber que sim, né, frizz é um negócio complicado Só que a ideia é que vocês entendam, né, de onde que esse frizz tá aparecendo Pra vocês, então, procurarem a solução mais assertiva E aí